Olá pessoal, para quem não me conhece, chame Diego e eu falo diretamente de Moçambique. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos ver duas brasileiras preparando uma fruta da Amazônia, uma fruta muito incrível que é chamada Buriti. O nome é bem estranho, mas essa fruta tem boas coisas no seu preparo. Bom meus amigos, então se você tem gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Já fizeste isso? Bora diretamente no nosso vídeo. Olá pessoal, estou aqui com o vídeo e dizer a cada parte do vídeo, eu vou deixar o meu comentário. E o link original deste vídeo também vou deixar aqui logo na descrição. E lembrar, já coloquei os meus funos padrões e vamos começar com o nosso vídeo. Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Oi gente. Seja bem-vindo aí, queridos. Pessoal, essa daqui é minha irmã, Stephanie, ela já apareceu em outros vídeos, você já deve conhecer ela. Uau, Stephanie, um nome muito bom. E hoje a gente vai mostrar para vocês como é que faz o vinho do Buriti aqui na Amazônia. A gente vai começar limpando o Buriti, tirando esse talo aqui, depois a gente vai lavar ele. Uau, o nome já é Buriti. Buriti é Amazônia. Então, vamos lá ver essa fruta, eu nunca ouvi, porque eu só conheço uma fruta que eu mais gosto no Brasil. Brasil, mais gosto, eu vou deixar lá no final. Vou botar de molho. Depois de ficar de molho, em torno de uma hora a duas horas, uma hora e meia a duas horas, a gente vai pegar e fazer o vinho. E eu vou mostrar todo esse processo para vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, esse é para começar a tirar o talo do Buriti. Só lembrar para vocês, antes do vídeo ir ainda mais longe, eu penso que deixa o seu like agora, porque o seu like é muito importante e também compartilhe. Corta e tira aí, gente. Fica desse jeito aqui, ó. É bem fácil, isso aqui é um processo muito rápido. Eu não estou a entender o que estão a tirar nesse Buriti. Buriti? Buriti? Buriti, o nome é meio estranho, mas tá bom. Estão a cortar apenas para isso aí em cima, só estão a cortar. Parece verdura, mas nem verdura não dura assim, né? E tu, Stephanie, gosta de Buriti? Tem uma relação de amor e ódio. Como que é essa relação de amor e ódio? É porque eu gosto, mas ao mesmo tempo é azedinho e eu fico... Eu não sei, mas vai ser alguma coisa, nem parece que vai ser algo, mas vai ser uma refeição muito boa que vocês vão adorar. Aê, o vinho de Buriti é bom tomar com farinha, eu gosto com farinha. E tu gosta como? Com café. Com café? Sim. Tu gosta de Buriti com café? Tu gosta. Uau. Buriti com café, Buriti com farinha, eu não estou entendendo nada aqui, mano. Eu não estou entendendo. Essa refeição, parece, vai me deixar mais, vai me deixar mais e eu querer visitar o Brasil. Mas vamos lá tentar e ver. O vinho? Não o vinho não, mas é o Buriti. Ah tá, o Buriti é o Buriti mesmo, tá? É o Buriti, né? Ah tá. E o vinho, tu gosta de comer com farinha ou é curta? Com farinha mesmo. Com farinha, toda gente come com farinha. É. O vinho do Buriti também é bom com peixe assado, peixe salgado, é muito gostoso. Pessoal, a gente já está acabando. Esse daqui já são os últimos. E esse aqui é o talo que a gente tirou do Buriti. Esse daqui já estão todos sem talo. Tem só que lavar agora e botar de molho na água quente. Pronto. Uau. Depois daqui vai para outro processo que é de água quente. Mas água quente é para mais ou menos fazer o que nesse Buriti? Eu não sei o que fazer, mas vamos ver junto esse vídeo. Então, muito, muito, vai me deixar com muitas curiosidades. Então, eu quero ver isso. Agora, a gente vai para o processo de lavagem. Vou lavar os Buriti. Já botei aqui na pia. Mostra que peça está aqui. Uau. Já estão aí na cesta. E vou começar a lavar. Eu vou lavando aqui essa esponja aqui. Tá? Ela está nova, nunca foi usada. Só para limpar bem. Tem que lavar bem, pessoal. Porque sempre senta bichinho, né? No cacho. Também tem bastante formiga no Buriti. Por isso, tem que lavar bem. Prontinho, gente. Buriti lavado. Aqui o Buriti já está lavado. Aqui tem água morna. Agora, já sei quando diz que o povo brasileiro é bem higiênico. Pegaram até com toda aquela paciência. Com muita calma. Mas fazendo aquilo tudo, sendo algo muito bom. Na verdade, estou a adorar e gostei da higienização desses. Tem que ser água morna. Não pode ser não tão quente, não tão fria. Tem que ser morna. Aí, eu vou pegar agora e botar água morna no Buriti. Para ele amolecer. Filma aqui, Estela. Mais perto. Ó. Estou botando aqui até a água cobrir todo o Buriti. Vai ficar aqui de molho entre uma hora e meia a duas horas. E como vocês podem ver, deu uma bacia de Buriti. E aqui no balde tem mais. Mostra aqui, Estela. Mais perto. Ó, tem esse aqui também do balde. E esse aqui da bacia. Então, a gente vai esperar aquele tempo que eu falei para vocês. E daqui a pouco eu volto com vocês com o Buriti mole já. Uau, ela disse duas horas, treze horas. Só esperar com aquela água colocada na bacia. É isso? Ok. Enquanto a gente espera o Buriti amolecer, a gente vai comer o doce de coco-açúcar a mamãe fez. Que está uma delícia. Olha só, gente. É como se fosse uma geleia, né? É uma geleia, na verdade. Eu gosto assim, de doce de coco-açúcar com caroço. Mas está gostoso, tá? Está muito bom. O caroço, para a gente evitar comer muito doce, a gente fica chupando o caroço e o caroço não faz mal para nada. É. Eu nem sei o que é mais ou menos isso que elas estão a comer. Nem quero aprovar. Não quero. É meio estranho, mas eu não sei. Diga aí, comenta alguma coisa o nome disso aí. Aham. Por isso é tipo uma bala que a gente fica chupando, caroço. Uhum. Pessoal, agora já passou aquele tempo que eu falei para vocês e agora a gente vai começar a amassar o buriti. Ele já está bem mole. Vou mostrar para vocês aqui, olha como ele se desfaz. Está vendo? Você vai se desfazendo. E aqui a gente bota um pouco de água. Abre aí, Estefra. Minha assistente. Nossa mão já está lavada também, tá? O assistente. Vai engalhando ele assim. E é daqui que vai sair o vinho, tá, gente? Daqui. Daqui a pouco a gente vai passar ele na tela, quando estiver todo esmigalhado, todo amassado. Para tirar essa parte aqui, que é a casca do buriti. Pessoal, não é nada fácil fazer isso tudo. É bem trabalhoso mesmo, como eu estou a ver. Parece para fazer isso. É bem difícil mesmo com a buriti. O suco, né? Como posso dizer, fazer o seu suco é bem difícil. Porque há muitos processos, há muita água, muita coisa por aí. Vamos lá entender mais. Bora, Estefra. Basta bom na massa. Estava sentindo esse som de pássaro. Ele já ia fazendo o trabalho. Algo muito bom. E esse cara, onde fica? Vai ter que dar um açaí sozinho aí, hein? Tão açaí descascado, como posso dizer. Muita paciência. A gente vai ter que fazer isso, pessoal, em todo o buriti, tá? Tem que despopar todo ele. Fazer esse processo que a gente está fazendo agora. Os caroços que vai ficando limpinho, ó. Esse aqui que vai ficando, esse aqui é só o caroço. A gente vai pegar e botar em um balde aqui do lado. Esse que estava aqui em cima da mesa, só que eu tirei e botei aqui embaixo, para ficar melhor. Como eles disseram, o caroço fica do outro lado. A minha pergunta é, o caroço não serve para nada? É só algo que... É só para tirar aquele líquido, aquelas coisas aí. Depois o caroço já não vale. Pessoal, acabamos de tirar a polpa do buriti. Olha só, ficou desse jeito. Mostra aí, Stephanie. Ó, está bem grosso. Esse que está ficando aqui, ó, vermelhinho, é a casca do buriti, tá? A gente vai pegar e passar aqui nessa tela. Mostra aqui isso aqui. Para tirar o excesso de borra. Mas depois daqui, a gente vai passar em outra tela. Para ficar só o suco mesmo, puro. Vai ficar no comando da tela, tá? Isso sim, quero aprovar. Isso sim, buriti, quero aprovar. Quero aprovar, por favor. Quero aprovar. Eu vou botando aqui na tela e a Stephanie vai sacudindo aí para cair o suco. Lembrando que daqui a gente vai passar em outra tela menor, tá? Vai, isso. Se preocupa não, que eu separei ali cinco buriti para te comer com café, tá bom? Tá bom. Quero ver este tempo no comando buriti com café. Adoro, viu? Deixa eu ficar aí, tá? Seu braço é fraco. Sou forte, vai, não fala. Ainda ela nem é forte, hein? Tá zoando com ela. Não, ele é forte mesmo. Tá aí, fazendo tudo, hein? Parece que ela tem, hein? Parece que ela tem aquele talento, aquela força por dentro, mesmo, de algo muito, muito lindo em fazer as coisas. Aquela também é boa, mas essa aqui dá. Dá. Acho que a gente já está terminando de fazer a primeira lavagem no vinho. Aquele, aquela borra que ficou, a gente botou dentro do balde, botou um pouco de água e vai lavar de novo. Que vai ser a segunda lavagem e a última lavagem também. Isso não é diferença quando a gente vai tirar o coco, né? É, no contexto de que quando a gente vai, primeiro ralamos o coco, pegamos aquele coco, tiramos água mais de três, já duas vezes. Então, parece aí mesmo o processo que está a decorrer aqui, como eu estou a ver, não há muita diferença. É que a diferença é que na fruta que está a se utilizar aqui, já. A gente está precisando de um, gente. Tá aí, mesmo processo, hein? A fazer com a mesma coisa, pois a água está fazendo mais. Ela é bem fracota, dá mais velha e vai fazer isso. Eu tenho que espremer bem, para sair o máximo de suco possível. E esse daqui a gente já não vai lavar mais, tá? Esse aqui vai ficar para a galinha comer também. A galinha gosta de comer. Uau! Uau, pessoal, não sei se vocês ouviram. Isso vai ficar para a galinha comer. Que amor, hein? Para dar galinha. Aqui, as nossas galinhas sofrem. Ou elas vão poder procurar o alimento sozinho, ou não são dadas. Normalmente, as galinhas que são dadas de comida, que são aquelas que são guardadas naquelas ganchas, nem para elas não poderem sair. Não sei se tipo aí. Aqueles que têm aquela liberdade de poder sair, ninguém dá a eles comida. Eles vão procurar sozinho. Pessoal, depois daquele processo que eu mostrei para vocês, agora a gente vai passar nessa tela, para tirar o resto que ficou, né? Que ainda ficou um pouquinho de casca do Buriti, né? Um pouquinho de borra. A gente vai passar nessa tela. E depois daqui o vinho já vai estar pronto, só para ir para a geladeira e ficar bem geladinho para tomar. Uau, hein? Uma delícia. Uma delícia, gente. Eu acho que a gente está comprado. E aí, nem que eu estou a dizer, tanto processo sobrou uma coisa muito linda. Que coisa é isso em Brasil? Depois de ter uma coisa muito boa para vocês, todos que estão a ver esse vídeo comigo, porque eu tenho que comentar, tenho que dizer. E começou a cair uma chuva, gente, que do nada. Aqui é assim, uma hora está fazendo sol e outra hora está chovendo. Puxa aí, com cuidado. Olha esse arcoíris, gente. É a casa mais linda do mundo. Olha que lindo, muito bonita esse arcoíris. A temperatura está meio assim. Que linda, gente. Mas está até uma vista muito linda. Gente, acabamos. E esse daqui é o resultado final do Buriti. Já já eu gosto para vocês mais de perto. Vou botar um pouquinho aqui nessa garrafa pet para mandar para meus irmãos, lá em Manaus. Para o Gabriel e para o Matheus. Vamos provar. Bom, parece que você está na Amazônia e também tem um irmão que está em Manaus. Também que é uma das cidades que está dentro da Amazônia. Eu lembro que tinha um cara lá que estava em Manaus. É um bom estado para se morar. Eu adoro esse estado também. É um bom estado para se viver. Nosso trabalho é duro. E olha só, pessoal. Vou botar aqui nessa garrafa pet. E tu, Stephanie, botou aí um pouco na jarra, né? Uhum. Aqui, ó. Esse daí vai para a geladeira, para gelar. Para a gente tomar daqui a pouco. Com? Com a farinha e açúcar. Não, com café, né? O café é só o Buriti mesmo. Eu vou provar esse Buriti com o café. Ah, é muito bom. Principalmente eu gosto. A gente vai terminar de encher aqui o pet. Aí daqui a pouco a gente volta com vocês provando o Buriti. Você vai botar para gelar agora. Gente, o vinho do Buriti já gelou. E agora a gente vai provar junto com vocês. E vocês também estão convidados para provar o vinho do Buriti com a gente. Vamos lá. Quem quer provar o vinho do Buriti aí? Eu! Eu, vamos lá. Deixa eu botar primeiro para as crianças. Trazem a copa de vocês. Ih, até melou aqui um pouquinho, Lágata. Tá bom, Frufruzinho? Tá bom. Espera aí que eu não vou arrebatar açúcar, tá? Stephanie, faltou a farinha. Pega lá. Ai, ai, ai. Pega. Espera aí que eu vou botar açúcar, tá? Eu queria perguntar uma coisa que eles já estão dizendo. Parece que depois de ele fazer esse todo o processo, deve-se colocar açúcar, né? Porque acho que poderia estar morno e não ia fazer nenhum efeito na nossa boca. Então, se adiciona açúcar, se adiciona... Como ele disse, ela tem várias coisas para poder se adicionar. Também pode se for com farinha. E é bom. Para café da manhã é bom. Vai servir bom mesmo, hein? Porque se tomar um copo, fica até meio de bom. É quantas gotas que você vai colocar açúcar? Pra ti e pra lá, Luana. Não, é gotas. Não é gotas, é açúcar. Açúcar? É. Vou botar pra ti até o tempo. Vou deixar. Tá bom pra você? Ótimo. Só não vou botar açúcar, tá? Porque eu não sei o tanto que eu gosto. Quer farinha, Agatha? Quer farinha? Quero, quero. Isso vai ficar bem bom. Depois eu quero ver tu tomando café com o bonitinho. Eu já comi aqui pra você. Nossa, uma delícia mesmo. Muito gostoso. Poxa, hein? 100% natural, sem mistura nenhuma, gente. Tem pessoas que fazem de um bonitinho e botam mistura, né mãe? O botão é maisina. Né? Pra ficar mais grosso, né? Pra ficar mais grosso. Nossa. Muito bom, gente. Nota 10. Pra mim e pra Stephanie. Uma bonita espalha. Um ótimo vinho. Não vou tomar mais, porque eu quero com o peixe frito, mas tá... Aí eu tava cheio. Gente, agora a Stephanie vai mostrar como que ela come o bonitinho com café. Que também é novidade pra mim isso, hein? Ó, você vai pegar o bonitinho e vai descascar. Assim, ó. Até descascar. Descascar o bonitinho. Descascar. É. Isso aqui já tá mole, hein, gente? Lembrando que isso daqui era aqueles que estavam de molho. E já tá mole. Só que aqui a gente vai descascar só. Senão vai tirar a polpa. Descasca e depois... Aí depois eu pego com o nosso querido café. Eu vou te deixar descascando e vou pegar o café, então. É. Hum. É que é muito bom, tá, gente? Café é puro mesmo, né? É. Sem leite. Eu particularmente gosto. É muito gostoso. E o café já tá com leite agora? Como é que fica? Vai tomar assim mesmo. É gostoso do mesmo jeito, né? É gostoso do mesmo jeito. Já terminamos de descascar o nosso buriti. E agora? Qual é o outro passo? Agora eu vou pegar o nosso café. Vou tomar contigo. E... Tá a comer. Aí assim... Assim eu já gosto. É puro mesmo. Tá com café que eu não sei. Muito bom, gente. Então eu pensei coisa exagerada. Eu pensava, aquele caroço é deitado. Aquele caroço também se come. Parece que nessa fruta tudo é aproveitado. Tanto naquela casca de fora, também tanto no próprio caroço se come. Isso é que eu não sabia, pessoal. Não sabia. Algo bem generoso, hein? Essa fruta buriti tá de parabéns. Que incrível dessa fruta. Negra, tá? Negra, tá? Não gostei. A esmerinha... Ela ficou preocupada aí. Nossa, gente, muito gostoso. É muito gostoso, gente. Nossa, o azedinho do buriti com café. É muito bom. É muito bom. Caramba. A gente come só a polpa de cima, tá? O caroço não come. Nossa, muito gostoso, né? Ah, eu gostei. Aprovado, gente. Foi muito bom. Provem, provem. Muito, muito bom. E aí eu entro só com café e... É. Nossa, muito bom. Caraca. Nossa, uma beleza. Bom, pessoal. Eu tenho uma coisa a dizer. Ou tenho uma coisa a perguntar. Será que elas... Que sabem preparar esse negócio aí... Não tem como elas saírem... Vender um copo, um suco... E como elas já estão a tentar fazer por várias variedades por aí... Eu quero garantir que sairia esse negócio lá no Brasil. Sairia. Porque a pessoa vai estar a provar de novo as coisas. Então, não sei. Mas por que eles não vendem isso? Fazem e vendem. Tudo faz lá. No mercado ou no local onde vão fazer. Não pode fazer de casa depois trazer. Ou depois de exprimir tudo, toda água. Você pode recomendar para aquela pessoa. Vai pôr na geladeira para poder gelar essas coisas por aí. Então, vai fazendo muito dinheiro com isso. Eu quero acreditar isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo para vocês. Eu gostei muito, muito mesmo. O processo de fazer o vinho do Buriti aqui no Amazonas. Não esqueçam de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo. Eu já curtei. Já deixei o like aí. Compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Verdade. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Que eu estou de olho em tudo que vocês comentam, tá pessoal? E é isso. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Um beijo. Se inscreva. E até a próxima. Vamos, amigos. Este foi mais um vídeo de hoje. Dizer a verdade. Eu gostei daquelas duas brasileiras preparando aquela fruta. Fazendo tudo aquilo com muito ingênuo. E eu achei muito interessante. E outra coisa que eu pensava. Pensava aquele caroço. Não tinha outra utilidade. Enquanto que não. Você pode comer aquele caroço com café da manhã. Fazendo aquilo. Tudo mais. Então, eu gostei bastante. Então, meus amigos. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva também. De poder ativar o sininho das notificações. Para que sempre, qualquer vídeo for a ser aqui no canal. Seja aí notificado. E não se esquecendo. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Então, não se esqueça também de poder me seguir nas redes sociais. Que estarão a passar logo na descrição ou na tela deste vídeo. Então, vora.